Isso aí. E continuando aqui com a nossa programação, a gente vai acompanhar agora um artista aqui da cidade de Mauá, um artista que está trazendo um gênero bastante dançante. Então, para você que está na sala da sua casa, para você que está acompanhando a nossa live, aproveite para remexer um pouco o esqueleto. E vamos escutar agora Zezinho Gomes! Opa! Deixa com a gente. Você que está do outro lado aí, faça sua doação, vem com a gente. Salta o som aí DJ, bora! Segura aí, vamos dançar, vamos dançar! Oh, negócio bom, né? Pegada do Zezinho! Só você faz o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu beijo é só você que tem Seu abraço é só você que tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! É só alegria, vem com nós! Oh, coisa boa! Forró, Zezinho Gomes, ouvir! Bom demais! Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Volta, bebê! Volta! Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai! Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê! Volta, neném! Se não for você, não vai ser ninguém Aí você dá poltrona Faça a sua doação Vem com a gente Uma Uá contra a fome, viu? O negócio é um bom danado, papai! Bora balançar, sol, bora! O Rosão Zezinho Bom, isso tudo ao vivo Bom demais! Isso é bom demais! Vamos dançar, vamos dançar! Eita, piso, bom! É só uma pisadinha, sol! Ah, seu menino! Oi! Tchau! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela chega eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despreça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É, Zezinho Gomes E esse esquema aí É bom demais! O sucesso, meu irmão! Será melhor só se a galera que tá em casa Começar a doar, fazer sua doação, viu? Vai me saudar! Ajudar! Vem com a gente! Uma Uá contra a fome só! Tá vendo aí, ela já tá chegando Tá me chamando, telefonando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela chega eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despreça a amiga balada pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despreça a balada pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E todo dia ela briga comigo Me chama de safado e dá tapa na cara Fala, 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 fala E tu me deixa de castigo Vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem o lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E só como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Tu me maltrata, mas faz bem E todo dia ela briga comigo Me chama de safado e dá tapa na cara Fala, 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 fala Tu me deixa de castigo Vai pra festa comigo, não deixa eu beber E os meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem o lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho E só como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de modão Não quero mais ninguém Tu me maltrata, mas faz bem Hoje o mundo coladinho doando Gente, faça uma boa ação Contra a fome Quem merece, faça a fome É verdade, só Vem com a gente, vem Asca, meu tempo lá de só vem moral Ao vivo O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Não vai dar nem nada Não para o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar, eu boto fé Ela volta só Se Deus quiser, Sérgio Gomes Enquanto ela volta, vamos doar Vamos doar, gente Vamos Vai, vai para o sol com a peneira Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Se vai voltar, eu boto fé Se vai voltar, eu boto fé Isso é que é foda Isso é que é foda Sérgio Gomes, tudo ao vivo É só dar pisadinha só É só dar pisadinha só É só dar pisadinha só Só dar pisadinha só Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Mas em sempre, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Te vejo Mais uma, mais uma Sozinho, vamos balançar meu fivão Só dá um piricado, irmão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Outras pessoas fizeram meu fivão Ave Maria, até aí vem, viu, só Mão, bisbó Me dá um tempo pra pensar Só um tempinho, hein Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Oh, Zezinho Gomes Toda hora, neném A vida só foi Isso é bom demais Busca de Cláudio M. Reis Gravada por Zezinho Gomes É show! É inédita, só Inédita Bom demais Que vontade de te reconquistar Que vontade de encontrar você Pra poder olhar nos seus olhos E dizer que te amo Eu queria apenas um minuto com você Ao menos pra você entender Ao menos pra você entender Que ainda eu te amo Eu sei que você não consegue me esquecer Eu queria apenas um minuto com você Ao menos pra você entender Que ainda eu te amo Eu sei que você não consegue me esquecer É, Zezinho Gomes Falando de amor É verdade Ela esquece Esquece nunca, meu irmão Alô, Júcio Lima Toca mais um do Zezinho Gomes aí Pra nós curtir, meu compadre Bora! E a galera vem com a gente aí Vamos fazer a sua doação, viu? Aqui a live contra a fome Secretaria e Cultura de Mauá O nosso prefeito Marcelo Oliveira Nativa aí Fazendo bem pra galera Aquele abraço! Sai da frente, criançada Que acabou-se a novela Conversou o Big Brother E os seus olhos esperam Agora é só pra maiores O que passar na telinha Tem homem só de cueca E mulher só de calcinha Papai quer olhar Papai quer olhar Mulher de pernas gostosas O sapá Papai quer olhar Papai quer olhar Mulher de pernas gostosas O sapá É... 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 E sei que venha a passar e esse amor morreria ali Mas aquele amor permanece aqui, aqui dentro de mim Queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo, tempo bom E hoje já não temos Pense 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 Queria poder te amar todo dia Queria te preparar na minha vida Queria poder voltar no tempo, tempo bom E hoje já não temos Pense Já não temos Esse Paulinho que é apaixonado, hein? Alô meu parceiro Leandro, faça sua doação meu irmão Vem com a gente, bora, bora Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Pusei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói, não dói E tão bom Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito o som Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Eita, só dezinho gostoso Eita, pisadinho do setenta, só Só pra relembrar, meu irmão Mata a saudade Tira o pé do chão, bora Torulampoa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim não vou Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito o som Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, ô Só anunciado da Siné Isso é bom demais Saudade de arrastar o pé da sala Arrocha só Ai meu parceiro Alex, aquele abraço Bom demais, hein? Tá gostando do sol? Show de bola, papai Quase dois anos sem cantar, né? Bom demais, velho E aí? Mais? Tem mais aí, Jesus? Tem mais uma aí? Tem mais cinquinho? Oh, graças a Deus! Vamos aproveitar esses cinco minutos aí da poltrona Ajuda a gente Faça a sua parte, faça a sua doação Beleza? Vem com a gente aí Que agora a gente precisa ajudar o próximo com muito amor Beleza? É isso que eu peço Um forte abraço aí pro meu parceiro Alex Mais uma vez Todo mundo aí da cultura, esporte Meu parceiro Leandrão Que tá doando lá Falou que ia doar Vai fazer a parte dele Cara, show de bola Um forte abraço Então vamos aí Mais uma? Legal Vamos mais uma Saideira Vamos lá? Vamos Segura aí, meu irmão Vai! Arrochando o nó, meu filho Aproveita que a saideira do Zezinho Gomes de banda Ao vivo Mas a live continua só, viu? Com certeza Tem mais bandas aí Muito mais aí Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome Sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta, bebê Me ouvi, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta, bebê Valeu, gente Fiquem com mais atrações aí na live solidária Contra a fome em Mauá Obrigado aos organizadores Prefeitura de Mauá Obrigado Pra participar da live é só entrar na página da prefeitura de Mauá Facebook Entra aí e fazer a sua doação Não é isso? Facílimo Obrigado aqui a galera do Som Maravilha Deus abençoe a todos Deus o comando Muita doação Pra nós fazer a nossa parte Um abraço pro meu parceiro Duque Que tá ali Profissional Parceiro Deus abençoe tudo Muito obrigado Valeu Obrigado Obrigado Obrigado